É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Aê, só corpa gostosa Norteando não tem como Caramba, mais uma novidade Vai no escurinho no meio do pico Suga-suga, sem parava No escurinho no meio do pico Suga-suga, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Na avenha relaxando Devagarinho toquei Devagarinho toquei Cabe, cabe, cabe Vai no escurinho no meio do pico Suga-suga, sem parava No escurinho, no meio do peco, suba, suba, sem parar Vou te botar, vou amar, vou te botar, vou amar Vou te botar, vou amar, a menina vai gostar Poder, eu vou ali na favela, eu não vou te perdoar Então vai, pê, a nossa, bota pra mamar Pê, a nossa, bota pra mamar Poder, eu vou ali na favela, eu não vou te perdoar Pê, a nossa, bota pra mamar Pê, a nossa, bota pra mamar Pai, finha, cai de boca no pau Pai, cai de boca no pau Pai, finha, cai de boca no pau Pai, cai de boca no pau Pê, a nossa, bota pra mamar Lé, dê, ué, tá tipo Big Big, porra Me dando mais que chiclete, caralho Rádio, ó, rádio DJ Stalin, manda pra ela No escurinho, no meio do peco, suba, suba Pai, vá, vai, vai nhà a relaxando devagarinho Toquei 12 carinho Vai no escurinho, no meio do peco, suba, suba Vou te botar pra mamar E a menina vai gostar Quando eu vou ali na favela Pra não vai te perdoar Então vai, pê a nossa bota pra mamar Pê a nossa bota pra mamar Quando eu vou ali na favela Pra não vai te perdoar Pê a nossa bota pra mamar Pê a nossa bota pra mamar Peraí de finheta de boca no pau Peraí de finheta de boca no pau A nossa bola tá pra mamãe Iê, ôять, uéi... Tá tipo big big, porra Vai! Cuidando mais que chiclete, cara! Viraí do velho! Vamos vir, vai! DJ Stelling! Manda pra ela!